Fala, galera! Beleza? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu tenho um convidado muito especial, inclusive eu estou aqui no estúdio dele, que é o Fernando Mesquita. Fala, Rodrigo! Tudo bom, querido? Beleza, cara! Muito obrigado pelo convite! Pô, é um prazer estar aqui na sua estrutura. É isso, meu humilde espaço. Seu espaço aqui fantástico para a gente bater um papo sobre como passar em concurso. Show! O Fernando, ele tem um canal no YouTube que é um sucesso. Fala para o pessoal já qual é o seu canal. Fernando FMG. Se a pessoa digitar Fernando Mesquita no YouTube, ela encontra. Não tem erro, não. Não tem erro, né? Maravilha! E a gente vai bater um papo justamente sobre como estudar para o concurso, que é um tema que muita gente hoje tem dificuldade. A gente vê na internet muita coisa que não ajuda, muitas vezes até mais atrapalha do que ajuda, porque pessoas que às vezes não têm experiência quase nenhuma já querem ensinar. Inclusive eu tenho muito aluno que está estudando já há um tempo e já quer ajudar os outros colegas a estudar também. É legal o mundo querer ajudar. Sim. Só que às vezes a pessoa está muito baseada na experiência dela daquele tempo e não é realmente o que funciona. E justamente eu queria saber um pouquinho sobre o teu método. Como é que é o nome do método? Chama Eara. Eara. Isso. Eu escrevi um livro chamado Ciclo Eara. Ele é um best-seller. Hoje tem dezenas de milhares de cópias vendidas. Felizmente o pessoal recebeu muito bem esse material. Por quê? Porque o que eu tinha percebido quando eu comecei a gravar esses vídeos, quando eu comecei a trabalhar no YouTube e tudo mais, é que cada pessoa vai dizer assim, ah, eu tenho um método que funciona para mim. E isso é verdade. No fim das contas, a pessoa precisa usar aquilo que a gente sabe que funciona e adaptar a realidade dela. Mas ela precisa usar aquilo que a gente sabe que funciona. Então às vezes o que falta muito é isso. Estudar para concursos não é difícil. Estudar para concursos é muito trabalhoso. Mas existem certos passos que se você seguir, a probabilidade de você ter sucesso é muito maior. Quando eu escrevi o Ciclo Eara, eu tinha algumas aprovações de concurso, e eu comecei a perceber que as pessoas que passavam, elas seguiam um procedimento muito parecido com o meu. Que era, essas pessoas estudavam. Só que ler não é estudar. Eu gravei um vídeo muito polêmico com esse título, é hoje o meu vídeo mais visto no YouTube. E é baseado em uma frase do professor Pir, cujo trabalho eu gosto bastante também. Enfim, recomendo a leitura de todos os livros dele. Ler não é estudar. Então, quando eu já dei aula em cursos preparatórios, eu chegava no primeiro dia, eu falava assim, gente, quem aqui estuda? Aí tudo, beleza, eu estudo. Aí eu perguntava assim, mas vocês estudam como? E aí as pessoas imediatamente tinham aquele ar de consternação. Tipo assim, como assim? Como que eu estudo? Essas perguntas não fazem sentido. Aí eu falava assim, você estuda lendo? Aí todo mundo, sim. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Só que as pessoas, elas não percebem que a quantidade de conteúdo que a gente tem pra ler é uma coisa tão absurdamente grande que você não tem condições mentais de gravar isso. Qualquer que seja o seu estado. Então, você precisa de outros mecanismos pra você poder gravar esse conteúdo. E aí surgiram as outras etapas. A segunda etapa do ciclo é a aplicação. Você precisa resolver questões. E aí, lá eu falo sobre as formas de você resolver questões. Eu falo sobre resolução. Patrola, semáforo, cientista. Que são as formas de as pessoas, dentro do estágio de estudos delas, elas entenderem quantas questões, mais ou menos, elas vão resolver. Qual a atenção que elas vão dar pra essa questão. O que é mais importante no início? O que é mais importante no meio? O que é mais importante no final dos estudos? Depois disso, a gente revisa. Revisar é uma das coisas que as pessoas menos fazem. Historicamente, o que eu pude analisar, é que as pessoas não gostam de revisar. E eu também não gostava. Eu odiava revisar. Por quê? Porque revisar é um porre. Você já viu aquele conteúdo. Você tem certeza que você vai acertar aquilo no dia da prova. Não é nem dúvida. Não é nem eu acho que eu vou acertar. Não. Você tem certeza que você vai acertar aquilo no dia da prova. E você ainda tem que ficar vendo aquilo. Então, assistir o mesmo filme duas, três, quatro, cinco vezes. Exatamente. Tem pessoas que têm paciência pra isso. Outras, não. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque existe um viés cognitivo que diz que a gente... Que o ser humano... Faz o ser humano acreditar que ele não vai esquecer de uma coisa que está na frente dele. Só que o que acontece? A pessoa chega na prova e toma bomba. Porque ela não consegue lembrar daquilo. Ou ela pode lembrar de uma informação e esquece outras cinquenta. Sim. Ela lembra que já viu aquilo. Já vi em algum lugar. Ah, eu já vi. Já ouvi. Já estudei. É, eu já estudei. Isso eu já vi. Não faço ideia do que seja. Mas não sabe qual é a opção ali que tem que marcar na hora da prova. Como é que você aloca aquilo. É verdade. Então, não se sabe. E por último, a adaptação. Que é um estágio de você registrar a sua evolução e se preparar pra você poder crescer. Porque muitas pessoas chegam num estágio de platô. A pessoa está estudando. Aí, o que acontece? Ela faz a primeira prova. Aí, fala assim, putz, eu quase passei. Se eu tivesse estudado um pouquinho, eu tinha passado. Aí, ela estuda pra segunda. Aí, a pessoa vai lá e estuda pra segunda prova. E na segunda prova, ela vai pior do que na primeira. Por quê? Porque na primeira, ela tinha muita sorte. Ela não tinha aquela pressão que ela estava exercendo sobre ela. Na segunda, ela estudou. Ela se investiu. E na hora que chegou lá, ela tinha nervosismo. Ela tinha mais coisas que ela não sabia. De repente, algumas disciplinas eram diferentes. Então, esse processo de estudos, ela é muito dinâmica. E a adaptação, ela te permite ver pra onde que você está indo. Porque nesse processo, vai chegar uma hora que você vai chegar num platô. Invariavelmente. Você vai estudar, estudar, estudar. E você sente que você está evoluindo. Você sente que a sua taxa de acertos está aumentando. Porque é assim que a gente mensura a nossa evolução em concurso. E na hora que você chega naquele determinado platô, você fala assim. Tá, e o que eu faço? E é a adaptação que vai te ajudar. Porque é lá que você vai ter os seus registros. Que você vai saber onde que estão as suas dificuldades. O que você precisa estudar, literalmente, pra você poder evoluir. E quando eu olhei isso, e eu consegui transformar aquela minha rotina de estudos. Analisando o pessoal que tinha passado. Pessoas com quem eu tinha conversado. Meus alunos. E eu vi que as pessoas faziam isso. Foi como se aquele negócio brilhasse, assim, na minha frente. Eu falasse, cara, que negócio legal isso aqui. E daí nasceu o e-book. E quando foi? Isso foi em 2014. Eu sou péssimo com dados. Se não, se eu estiver errando por dois ou três anos, é por aí. Mas foi em 2014 que eu comecei a sistematizar isso, de fato. Esse processo de estudo é um processo que eu já usava há muitos anos. E você passou em qual concurso primeiro? O primeiro concurso que eu passei, de fato, foi no concurso da Caixa. Eu fui bancário durante um ano e pouco. Mas o concurso da Caixa eu nem conto porque eu nem tinha estudado. Era um conteúdo semelhante. Não. Espera aí. Você não tinha estudado? Não tinha estudado. Quando falam para mim, não. Eu passei, mas eu nem estudei a falar nessa história. Eu também não acredito. Eu também não acredito. Mas o que aconteceu? Eu estava estudando para o vestibular e o conteúdo da prova era muito semelhante ao conteúdo do vestibular. Zero paciência para aquilo. Aí acabei passando. Passei em 300, 380, eu acho. Como é que você fez com conhecimento de bancários? Eu chutei. O cara é bom no chute. Tem lá o método do chute também? Não, eu não recomendo que as pessoas chutem. Não é uma boa saída. Aí, beleza. Aí o primeiro concurso que eu passei de verdade, que eu exudei, foi o concurso da PRF, em 2008. O concurso da PRF, eu estava... 2008 foi aquele do Pará e Mato Grosso, regionalizado. Exatamente, exatamente. Quando saiu o concurso da PRF, eu tinha acabado de voltar da Inglaterra. Eu passei um tempo lá, morando lá com a minha esposa. E aí, saiu esse concurso. E aí, a gente voltou para cá, estava quebrado. Não tinha dinheiro. O dinheiro que a gente tinha, tudo tinha sido gasto lá. A Libra, na época, estava 4,80. Então, o dinheiro que a gente foi lá, valia 20% quando a gente chegou, né? Esse dinheiro, obviamente, logo acabou. Estava morando de favor na casa dos meus sogros. E aí, saiu o concurso da Polícia Rodoviária. Minha mãe sempre quis que eu fosse servidor. Aí eu falei, ah, vou fazer isso, né? Queria ser policial, né? Achava que eu tinha vocação e tal. Fui fazer a prova. Eu comecei a estudar. Eu peguei mil reais emprestados com a minha mãe. Aí, comprei uns livros, alguns horrorosos, alguns mais ou menos. E aí, comecei a estudar. Estudei basicamente por livros. Grifava os negócios e tal. Escrevia muito pouco. Foi um negócio... Eu não sei como que isso deu certo, mas deu. E na hora que eu fui... Isso, do dia que eu comecei a estudar até o dia da prova, foram 58 dias. E um dos vídeos mais polêmicos que eu tenho no meu canal é exatamente falando sobre isso. Como eu passei... É, como eu passei na prova da PRF em 58 dias. As pessoas dizem que é mentira, que não sei o quê. Não, porque você falou que você tinha passado na caixa. É essa mesma pergunta, né? Você falou que você tinha passado na caixa, como é que você não estudou? Então, você estudou. Cada pessoa escolhe a sua realidade, né? A pessoa que não quer aceitar, que eu não tinha estudado para concurso de fato, e tinha passado, tudo bem. Faz parte. E aí, eu passei nessa prova, na posição 61, 62, não lembro exatamente, mas foi por aí. 60 é alguma coisa. Só que eu acabei não assumindo, porque na época eu estava com algumas situações familiares que não propiciavam isso e tal, eu acabei deixando. Outras provas vieram depois. Eu estudei pela prova da ABIN, passei para a Agência de Inteligência, passei 6 anos lá na agência. Depois, fiz várias provas da área administrativa. Depois que eu vi que a área policial não ia render, ainda passei em DPEM, ainda passei em alguns outros concursos. E aí, quando eu vi que a área policial não ia render, passei para a área administrativa, né? Transferi, depois de alguns meses, para a área administrativa. Passei no concurso TRF1, dentre outros, mas o TRF1 foi o que eu assumi como analista administrativa. E, por último, passei para a área de taquigrafia. Eu sou taquígrafo da Câmara dos Deputados. Foi a minha última incursão, assim, na área de concurso. Foi 2011, 2012, mais ou menos. Que legal. E a galera que usa o seu método, você já tem hoje resultados de pessoas que falam? Sim. Sim, infelizmente. Eu sempre ponho no Instagram, né? As pessoas falam assim, não, porque eu nunca vi nenhum vídeo no YouTube do Fernando colocando depoimentos. É porque o YouTube, para mim, ele é uma plataforma muito para poder comunicar esses conteúdos. Não necessariamente para falar desses resultados. Porque eu acho que a minha concepção de canal é um pouco diferente. Eu quero que o meu canal seja uma coisa que daqui a 10 anos as pessoas olhem e falem assim, isso vale hoje. Entendeu? Essa é a minha ideia. Então, no Instagram, no Stories, por exemplo, eu sempre coloco... No dia que a gente está gravando aqui, ontem, teve uma seguidora minha que mandou um depoimento falando assim, Fernanda, eu peguei seu livro três semanas antes da prova, li o seu livro, apliquei tudo o que você falou e tirei o primeiro lugar no meu concurso. Nossa! É claro que isso não é mérito meu, isso é mérito dela. Sim! Ela está estudando bem, ela está se dedicando. Exatamente. Só que, às vezes, quando você pega aquele centímetro que falta, às vezes, para a pessoa... O que eu digo para a pessoa, e eu, inclusive, falo isso no início do meu livro, é o seguinte. Se você conseguir tirar uma lição daqui, esse livro vai ter valido a pena. Se para cada conteúdo que você consumisse, cada página que você lesse, cada livro que você tiver contato, você conseguir tirar uma lição, uma coisa que te ajude, isso já vai ter valido a pena. Porque as pessoas querem, às vezes, aquela solução mágica. Não existe solução mágica. O esforço, ele sempre vai existir. Sempre. Você sempre vai precisar se dedicar. Não existe atalho. Não existe. Para o sucesso. Você tem ferramentas que vão te possibilitar construir uma aprovação mais sólida. Mas não é nenhum mistério. A única coisa que eu forneci para as pessoas foi exatamente essa estrutura. Porque o que eu senti quando eu comecei a estudar, e o que eu sinto nos meus alunos até hoje, os alunos que entram nos meus cursos, que, enfim, leem o livro, é o seguinte. Eu sei mais ou menos o que eu tenho que fazer. Mas isso é meio solto. Isso não tem estrutura. Eu não sei quando fazer cada coisa. Eu não sei quanto que eu preciso fazer de cada coisa. Eu não sei quantos exercícios eu preciso resolver. Eu não sei quanto eu preciso revisar. Eu não sei como eu preciso revisar. Eu não sei como melhorar a qualidade do meu estudo. Então, isso, claro, vai causando uma confusão nas pessoas, que vai tornando a aprovação mais difícil. Porque a pessoa começa a duvidar. E o valor do método é exatamente isso. É eu saber o que fazer, em qual hora e por quê. Porque se eu souber isso, esse caminho está traçado. Eu não tenho mais dúvida. O método, ele vai te dar isso. Se você fizer isso, a probabilidade, estatisticamente falando, é de que você chegue no objetivo que você quer. Então, fazendo isso, é muito mais fácil da pessoa alcançar o que ela quer. Sim, e ela vai estar se guiando, se guiando, na verdade, com base num caminho que já foi percorrido por você e por milhares de pessoas. Com certeza. É diferente da pessoa querer trilhar o próprio caminho. Eu falo, a pessoa quer passar em concurso. Beleza. É a mesma coisa que você querer desbravar uma floresta sozinho. Sem bússola, sem facão. É isso aí, sem facão, sem nada. Você vai sofrer agora. Se você tem uma estrada aberta por alguém, é muito melhor você aprender com os erros dos outros do que você aprender com os seus próprios erros. É muito mais rápido. Sim. O resultado, com certeza, é muito mais eficaz. E no bate-papo anterior, nós, que inclusive... Está inclusive lá no meu canal. Está lá no seu canal. Você me fez uma pergunta que eu achei muito legal e agora eu vou te devolver essa pergunta. Eu quero ver a sua opinião. Aquele aluno que já está estudando há um tempo e que atinge ali um platô. Chegou ali nos 65, 70% de acertos e que não consegue evoluir. O que você dá hoje de dica para essa pessoa para que ela possa conseguir ultrapassar aquela faixa que ela travou ali e que está impedindo ela de entrar nas vagas? Uma das resoluções, um dos tipos de resolução de questões que eu trato no meu livro é a resolução cientista. A resolução cientista é a seguinte. Ela defende que uma vez que você chega em um determinado patamar de acertos, você precisa começar a se preocupar menos com a quantidade, porque eu falo que quantidade é importante, eu explico lá o porquê, e você precisa se preocupar mais com a justificativa de cada questão. Porque o que acontece? Quando você chega em um platô, você já tem algum conhecimento daquela disciplina. O platô, ele é sempre relativo a uma disciplina, né? Ele nunca acontece de forma geral. Ele é sempre relativo a uma disciplina. E a resolução cientista, ela defende o seguinte. Você precisa analisar onde que você está errando dentro daquela disciplina, quais que são os tópicos, os assuntos que estão mais complicados para você, e você precisa atuar sobre eles. Como? Cada questão que você erra precisa virar uma espécie de um estudo de caso. Você erra uma questão, por que eu errei essa questão? E aí você vai no seu material de base, que é o livro que você usa, a aula que você usa, e você vai entender por quê. Você vai decifrar aquele enigma que virou aquilo. Por que cientista? Porque você vai pesquisar aquilo. E isso tem muita base naquela fase da adaptação que eu falei, que é a última etapa do ciclo e área. Agora, se você tem os registros, você sabe onde é que está o seu platô. Eu resolvi questões de direito constitucional. Estou resolvendo questões de direito constitucional há três meses. Na hora que você olha a sua tabela, você sabe exatamente onde estão as suas dificuldades. Em quais assuntos você está errando, mano. Porque pode ser que você vá lá, direitos e garantias fundamentais. E você esteve acertando 95%. Por quê? Porque é o que mais cai, porque é o que você mais estuda. Porque é divertido, porque é legal, porque tem um monte de tema polêmico para você trabalhar. E aí você vai em controle de constitucionalidade, e você está acertando 45%. Então, não é que o seu platô, ele não é na disciplina. Ele é em assuntos dentro da disciplina. E esses assuntos dentro da disciplina, globalmente, estão te impedindo de evoluir. E normalmente são aqueles assuntos que a pessoa odeia. Menos gosta. Odeia. Então, quer dizer, a pessoa deixa de estudar aquilo que ela não gosta, e por isso ela não evolui. Ela não registra, ela não sabe o que está acontecendo. Ela não sabe por que isso está ocorrendo. E aí, isso vai dar clareza para ela. Mas como que ela faz esse controle? Você hoje... Tabela, tabela. Você disponibiliza uma tabela para as pessoas? Sim, eu ensino como é que faz a tabela. Nos cursos que eu faço, normalmente, tem esse material de apoio. E no livro, eu falo como que essa tabela é feita. E é uma tabela muito simples, mas é um registro que a gente não pode prescindir. Porque se você deixa de analisar isso, você não sabe como é que você vai evoluir. Peter Drucker diz que só aquilo que é medido pode ser gerenciado. Se você não sabe onde é que estão os seus erros, como é que você vai corrigir os seus erros? É, não tem como, né? E você, dentro da evolução, até a prova, o que eu vejo é que justamente as pessoas não têm o hábito de mensurar o quanto que elas estão evoluindo. E aí, simplesmente, elas não sabem nem se estão indo na direção certa ou se estão indo na direção errada. Então, realmente, medir, mensurar é fundamental. E mensurar por assunto também. E atuar sobre isso. Quando a pessoa vê o problema e ela consegue resolver o problema, aí o problema acaba, no final das contas. E aí, a pessoa sai do platô. Mas essa análise é muito difícil e muito trabalhosa. Porque a pessoa não quer analisar porque vê o erro dói. E ela não quer atuar sobre o erro. Porque atuar sobre o erro significa estudar uma coisa que você odeia. Só que, muitas vezes, é o seu ódio que vai definir a sua aprovação. Sim, é aquela matéria ou aquele assunto que, justamente, te reprova na hora do concurso. E que você não pode dar esse modo. O William Douglas diz que você tem que amar todas as disciplinas. E eu concordo com ele. Sim, eu também concordo. Inclusive, você amou todas as disciplinas quando você estudou? Não, mas temporariamente, temporariamente, eu deixei o meu ódio de lado. Eu olhei para ela e falei, a gente vai se entender. Qualquer que seja a situação. Tiveram muito poucas disciplinas que eu larguei de mão e falei, eu não vou estudar essa porcaria, deixa quieto. Aconteceu, mas foram muito poucas. Ah, legal. Eu me apaixonei, que era impressionante. Na época de escola, eu odiava história, geografia, detestava. E quando eu fui fazer a PRF, caía história, geografia. E eu me apaixonei, assim, de tal forma que hoje meus alunos veem minhas aulas de constitucional. Eu sempre coloco uma pitada de história para explicar o contexto em que as coisas surgiram. E o pessoal até fala, pô, Rodrigo, você parece entender de história e tal. Ah, se ele soubesse. Na época da escola, nada, né? Mas é isso, né, cara? A gente tem que realmente curtir. Curtir a jornada também. Porque você fica estudando para concurso, muitas vezes, um ano, um ano e meio, dois. Muita gente, muito mais, inclusive. É, algumas pessoas até mais, é verdade. E você fazendo uma coisa com a sensação de que você não gosta daquilo é realmente muito ruim. Olha, que bate-papo maravilhoso, querido. Agradeço demais a sua disponibilidade. Obrigado pela convite, Rodrigo. Se você curtiu, deixe seu joinha aqui embaixo, deixe seu comentário que a gente vai ficar muito feliz de ver. E eu vou responder todos os comentários aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau.